Fazendo parte da comemoração do aniversário da cidade de Criciúma, o bairro Metropol recebe a nova escola Filho do Mineiro, o secretário Emílio D'Agostin, conversando conosco aqui para a RTV Criciúma a respeito desse momento. Chave de ouro, né? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Realmente é algo transformador. A escola Filho do Mineiro, você começa a voltar um pouco atrás da história, lá onde pequenos empresários mineiros trouxeram essa escola para esse bairro, depois vindo em 1986, a escola passando para o município, que lá tinha 100 alunos, hoje a transformação dessa escola para mais de mil alunos. Então é algo inovador, transformador, que lá na década de 60, quando nós tínhamos o Metropol, que era realmente, que dava vitrine nesse bairro, agora se transformou em educação. Então a educação transforma, a educação realiza. Então, por isso, um grande momento vivendo a educação, o governo da nossa cidade, desse prefeito empreendedor, o prefeito Cláudio Salvaro, que está trazendo ações importantes à nossa cidade e dando um olhar muito grande à educação. Então, para nós, estamos felizes de estar frente a uma pasta tão importante e dando ações importantes para a comunidade aqui do bairro Metropol. Alguma diferença, além da estrutura física da antiga escola para a nova? Olha, por exemplo, as salas make, as outras escolas vão construir anexo, essa já tem o espaço reservado. Temos um auditório com capacidade de mais de 200 pessoas, onde podemos dar a formação ao nosso professor, aos nossos alunos. Todas as salas de aula terão computador, impressora 3D. Então, é algo muito importante, onde cada vez mais o nosso aluno vai ter um grande aprendizado, que o foco do governo é preparar o aluno para o futuro.